Sejam bem-vindos a mais um Web Corinthians hoje. Gustavo Mantua não deve mais jogar pelo Corinthians. O atacante foi envolvido, junto com o goleiro Ivan, na negociação por Yuri Alberto. Ele será emprestado ao Zenit, da Rússia. A data da viagem, porém, depende dos resultados que indicarão o nível da lesão sofrida na Argentina. Nesta quinta-feira, o atacante passa por exames. Ele só viajará quando estiver 100%. O jogador de 21 anos vem de uma sequência de 10 jogos pelo Corinthians. Vitor Pereira, em entrevista coletiva, comentou que a lesão era uma possível consequência do acúmulo de jogos. O possível retorno de Balbuena ao Corinthians ficou mais perto de acontecer. O zagueiro pediu liberação no Dínamo de Moscou, clube em que atua na Rússia, para assinar com outro time. O jogador de 30 anos entra na decisão excepcional da FIFA que permite a jogadores que atuam na Rússia e na Ucrânia suspenderem seus contratos e irem para outros times. A decisão foi uma consequência da guerra entre os dois países. A sensação é de otimismo dentro do Corinthians. O negócio, que anda bem, já tem bases salariais encaminhadas e Balbuena deve assinar com o timão por um empréstimo de um ano. Além dessa notícia, o Corinthians renovou na manhã desta quinta-feira o contrato de Duque Heróis. O vínculo com o volante corintiano agora é válido até o fim de 2025. Antes, o vínculo era até dezembro de 2024. Mas como Duque Heróis é um dos atletas que recebe sondagens do exterior, o clube procura valorizar seu jogador. Com um gol e 51 jogos pelo Corinthians, Duque Heróis é peça-chave do time de Vitor Pereira. Sem Michael e Paulinho, o garoto de 23 anos se tornou titular absoluto do meio campo do timão. Não se esqueça de se inscrever no canal para se manter atualizado sobre as novidades do timão.